Décima nona, Leis Latour. Toma um fogo. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos prender por alguns minutos para ordenar os nossos trabalhos aqui. Estão suspensos de trabalho. Projeto de Lei nº 2.763, barra 2021, no primeiro turno, deputado Cássio Soares. Projeto de Lei nº 2.803, barra 2021, no primeiro turno. E Projeto de Lei nº 2.613, barra 2021, no primeiro turno, deputado Ulisses Gomes. Projeto de Lei nº 1.698, barra 2020, no primeiro turno, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, da segunda parte, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitos à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Raul Belen, que solicita a retirada de pauta do PLC 6721, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. Em votação... Para encaminhar, presidente? Em votação, o requerimento. Para encaminhar, presidente? A palavra do deputado Zé Reis. Senhor presidente, a ideia é justamente permitirmos, em grau da importância da Lei Complementar 67, e por estarmos numa comissão de suma importância, que é a comissão de mérito, é de suma importância os dados complementares, da qual estamos solicitando essa prorrogação de discussão, justamente para nos permitir o subsídio, que afinal de contas é uma lei complementar de 2021, e trata efetivamente de créditos, pagamento dos créditos. e por isso da importância da gente ganhar mais tempo, ganhar mais tempo, eu digo, nos dar mais tempo para estudar de forma detida e dedicada à matéria, afinal de contas que é uma informação que trata de todo o Estado de Minas Gerais e por isso da importância de pormenorizarmos detidamente a matéria que, infelizmente, no bujo do projeto em si, que nós temos preto no branco, que é o que de fato vale, que é o que de fato valerá, nós ainda não verificamos as informações suficientes para essa votação na data de hoje. E por isso, quero aqui conclamar, endossar o requerimento do líder Raul Belen, justamente para nos permitir esse conforto dessa votação dentro desse cenário e, repito, reiterando e compreendendo a importância da lei complementar de 2021, mas, queira sim, queira não, dispõe de ordem de pagamento. E dispor de ordem de pagamento, nós já assistimos, num passado não tão distante, servidores com salário parcelado, servidores com salários atrasados, as aragruras, os longos cinco anos aí, isso afetando a vida de milhares, de familiares, milhares de pessoas, e nós estamos, nada melhor do que fazermos as coisas, como diz o sertão, com os pés no chão, uma coisa amarrada, ajustada, justamente para nos permitir, não só um voto, mas permitir também a eficácia da lei lá lá no campo, lá na ponta, lá na vida do cidadão, que é o que, de fato, todos nós aqui pretendemos, queremos e todos nós aqui estamos da mesma ideia. Então, agradeço, presidente, pela oportunidade da fala e quero aqui reinterar mais uma vez, endossando o requerimento do nosso líder Raul Belen. Para encaminhar o deputado Cássio Soares. Senhor presidente, eu sou favorável a apreciarmos o projeto de lei complementar nº 67 de 2021 nesse momento, não vejo razão pela qual adiar, mais uma vez, a apreciação deste projeto de lei, considerando a importância dele para todos os servidores, servidores estaduais, servidores públicos e estaduais, em respeito ao nosso deputado Sábio Souza Cruz, a todos os servidores, especialmente. Então, eu gostaria de encaminhar favoravelmente para que possamos apreciá-lo nesta sessão de hoje, apreciar o projeto de lei complementar nº 67 de 2021. Tem mais alguém queira encaminhar? Pela ordem, presidente. Pois bem. Deputado Raul Belen. Eu queria só reforçar as palavras aqui do nosso deputado Zé Reis. Nós fizemos essa solicitação porque entendemos que, diante da complexidade do tema e, sendo necessário, nós temos aí uma, uma, ouvir, né, algumas áreas do governo em relação a esse projeto de lei complementar, nós fizemos essa solicitação, né, eu entendo, né, especialmente, vossa excelência, que é um presidente muito dinâmico e que tem andado, né, com as pautas, né, de forma celere aqui nessa casa, é isso que a gente espera também. Mas eu confesso que, nesse momento, eu sinto, né, uma necessidade de aprofundarmos mais nesse tema, portanto, a gente faz essa sugestão, essa solicitação, né, para que, em outro momento, né, oportuno, esse projeto possa, possa retornar. Era isso, as colocações que eu queria fazer e pedir, né, aos demais colegas que se puderem aquecer aí essa nossa solicitação, desde já, eu agradeço a todos. Muito obrigado, presidente. Pois não. Tá, pois não. Então, nós vamos colocar em votação nominal, deputado Elita Arquino opina contrário ao requerimento. Deputado Carlos Suárez. Deputado Sargento Rodrigues. Bom demais. Obrigado, Timar. Presidente, bom dia, presidente. Pois não, bom dia. Queria cumprimentar a todos, agradecer aí a V. Exª, presidente. Eu até, então, estaria substituindo aqui um colega deputado, mas me parece que o deputado ingressou. Vou pedir a palavra pela ordem para trazer aqui, presidente, o meu testemunho em relação à matéria. Matéria, ao meu ver, presidente, eu não poderei votar, mas quero deixar aqui o meu testemunho para a V. Exª. Essa matéria, esse projeto de lei complementar, surgiu de uma iniciativa brilhante do deputado Sábio Souza Cruz, merece a acolhida dessa comissão, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e eu estava na comissão participando desse testemunho. complementa, a lei complementar 165 de minha autoria, quando nós determinamos o pagamento de diárias por ordem cronológica. O deputado Sábio Souza Cruz, percebendo que a nossa ideia era uma ideia que poderíamos salvaguardar os nossos servidores públicos civis e militares, trouxe esse projeto de lei e, aí sim, também trouxe as chamadas verbas indenizatórias que, nesse caso, enquadram, por exemplo, as férias-prêmio. O que nos chateia é que eu falo isso, presidente, e é que não só vou dar um testemunho, mas como um desabafo. V. Exª e todos os demais colegas deputados sabem da luta que nós travamos, presidente. Travamos em relação à negociação salarial com o governo de Romeu Zema. V. Exª está aqui, presidente, praticamente há quase o mesmo tempo que este deputado está aqui na Assembleia. Sabe das dificuldades que é os servidores arrancar qualquer centavo do Poder Executivo? É sempre uma guerra, sempre uma guerra, diferentemente dos membros do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. A eles tudo passa e o governo atende imediatamente. Mas quando se trata de servidores, as coisas são mais difíceis. Negociamos, presidente Elita Arquínio, de 22, vou trazer aqui, datas precisas, a V. Exª e os demais colegas deputados, de 22 de fevereiro de 2019 a 22 de novembro de 2019, com o governador Romeu Zema. O governador mandou para a mesa de negociação o seu secretário de governo e o secretário de Planejamento e Gestão. 10 meses de uma negociação salarial e o governo finalizou, inclusive, à época, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão fez o cálculo da reposição da perda inflacionária. Pois bem, presidente, fechamos uma ata assinada por dois secretários de Estado, quatro chefes de polícia, deputados federais e estaduais, 15 sindicatos e associações. Passado o período, o governo encaminha o projeto de ler a casa, a casa aprova, envia o governo. E o que o governador faz? Ao bel prazer, depois de ouvir Matheus Simões e Gustavo de Oliveira Barbosa, que foram as pessoas que foram o lado contrário da negociação, deram férias para o senhor Otto Levy, resolveu um problema de família nos Estados Unidos e, quando voltou, o Romeu Zema simplesmente decidiu vetar, alegando dificuldade financeira, viu, presidente, essa parte aqui é muito interessante para a vossa excelência. Alegou dificuldade financeira, deputado Castro, anunciou um cataclisma e uma retração forte da economia que se avizinhava com a chegada da pandemia. Pois bem, senhor presidente, depois de esperarmos um ano e meio, data do envio do projeto do veto, ele vetou o projeto, as duas parcelas, em 11 de março, encaminhou as razões do veto dizendo olha, vai haver uma retração forte da economia, o PIB vai cair muito e o preço do petróleo caiu demais da conta. Portanto, as finanças do Estado estão cobalidas. Passado um ano e meio, presidente, o anúncio e a justificativa nas razões do veto e as tragos com fidelidade aqui, não se concretizou, muito pelo contrário. Os preços do petróleo disparou como nunca e o governo passou a arrecadar, eu diria assim, como nunca arrecadou em todo Estado. Informações que nós temos de todos os dois sindicatos, Sinda Fisco e Sinde Fisco, na pior das hipóteses, presidente, o governo já arrecadou R$ 17 bilhões a mais, a mais do que arrecadou no mesmo período do ano passado. Ainda assim, presidente, o governo economizou, cobrando de nós, deputados, deputado Castro e vossa excelência, teve um papel fundamental na aprovação da reforma da Previdência enquanto relator da PEC e todos os demais colegas deputados que a gente teve que se empenhar ao máximo para costurar um texto que ficasse ali, atendendo, de certa forma, tantos servidores e atendendo a expectativa do governo. Reforma da Previdência, deputado Elitar Quínio, trouxe uma economia de R$ 3 bilhões. E o que aconteceu com a economia? R$ 17 bilhões arrecadados a mais, R$ 3 bilhões e agora já tem anúncio de R$ 1 bilhão a mais do refício. Então, o governo, de lá para cá, teve um aporte de mais ou menos algo em torno de R$ 20 bilhões a mais. E aí, o que aconteceu? Fomos para uma negociação com o governo agora, retomar a mesa, depois de um ano e meio, esperamos 18 meses, o secretário de governo simplesmente deu uma banana para a gente. Empurrou, empurrou, empurrou a gente com a barriga. E por que eu estou falando de tudo isso, presidente Elitar Quínio? Para dizer que esse projeto de lei, ele faz justiça com o servidor público. Ele faz justiça com os servidores civis e militares que ficaram amargando cinco anos para poder receber suas férias prêmios. E aí o governo vem, faz um anúncio falando, olha, está vendo, eu sou bonzinho, eu estou pagando as férias prêmios. Desde 2016, que não era paga desde cinco anos, como se não fosse uma obrigação do Estado. E isso, gente, isso é deprimente. Isso é muito ruim, porque o cidadão, Romeu Zema, tira proveito da situação, faz uma publicidade enorme, dizendo que ele é o bonzinho. Esse projeto do deputado Sábio Sousa Cruz não acaba, não é com essa possibilidade de Romeu Zema fazer publicidade nas suas redes sociais em cima do direito do servidor, não. Faz é para qualquer governo, porque uma lei aprovada aqui, ela é uma política pública de Estado. Ela estabelece normas e estabelece garantias de Estado e não de governo. Então, se amanhã entrar outro governo, ele vai cumprir essa regra. Se no outro ano, no outro mandato entrar outro, ele vai cumprir essa regra. Então, essa lei, essa proposta faz justiça. Passou com louvor na CCJ. Esperamos que ela passe aqui também, por isso não deve se adiar. Nós sofremos muito. Aí eu pergunto à Vossa Excelência, será que o servidor tem que continuar sofrendo? Os meus colegas deputados, praticamente aqui, quase todos, votaram pela manutenção do veto, das parcelas. Foram ludibriados. 33 deputados foram ludibriados. Olha, o líder de governo chegou para todos vocês e falou assim, olha, vão manter o veto. Porque o governo não tem dinheiro. E agora que tem o dinheiro, o que o governo faz? Chantagem. O governo simplesmente esconde, deputado Elie Tarquini. Ele tem o dinheiro e esconde. Por isso que esse tipo de projeto precisa ser aprovado. Para que nem eu, nem Vossa Excelência, nem um de nós, ficamos refém, ou possamos ficar refém no futuro, de ações como essa. O cidadão, o Estado deve, ele arrecada o dinheiro, faz a conta gotas, e aí a teoria de Maquiavel, e achando que está posando de bom moço e fazendo bem. Então, esse projeto é um apelo que eu faço aqui aos meus colegas, já que eu sou suplente e não posso votar, mas um apelo para que derrote o requerimento, derrote o requerimento e que o projeto possa prosseguir. E nós tenhamos o mais rápido possível uma legislação que não permita o servidor ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ser contemplado o seu direito. Peço desculpa, presidente, por ter delongado, mas era preciso reavivar a memória de alguns para que a gente pudesse compreender a importância da matéria. Eu queria aqui encaminhar também, como presidente, dizer que esse projeto do deputado Sávio é louvável, porque nós sempre pensamos em justiça social. Esse projeto, ele está estabelecendo regras, fazendo correções para que a palavra equidade, a palavra equidade, quer dizer, regulando o direito, o direito, que após a publicação que vai fazer o pagamento, não é mais a concessão, a concessão foi feita o direito, a publicação do direito de cada um. E nós não podemos fazer diferença dos servidores. E o governo, historicamente, não só esse, como os outros, isso é que eu quero chamar a atenção dos nossos colegas. Historicamente, porque eu estou aqui há muito tempo, nós temos que fazer as correções da palavra equidade. Existe um livro de americano, pessoa que sabe, que fala sobre a justiça com equidade. E o perigo é exatamente esse espírito de privilégio para pagar uns servidores, passar um servidor na frente, isso é lá na secretaria, eu sei, eu entendo o que o nosso colega Raul Belen disse, para fazer um cálculo do impacto, mas esse impacto, ele não pode ser justificativa da palavra direito e da palavra equidade. Tratar todos diferentes, com a mesma filosofia, medindo a distância de cada um do governo, o mais graduado, o menos, mas a lei é para todos. E muitas vezes o governo não tem culpa, às vezes é erro, erro para privilegiar alguém. Então, eu gostaria aqui de fazer justiça aos servidores como um todo, e depois nós generalizamos a todos os servidores. Então, eu pediria, eu faço aqui, então, meu primeiro voto, eu declaro meu primeiro voto contrário ao requerimento. Então, deputado Elitarvino, vota contra. Deputado Cásso Soares. Voto contra, senhor presidente. Deputado Braulio Brás, como vota a vossa excelência. Eu voto contra, senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência. Bom dia a todos, contra, presidente. Contra o requerimento. Pois não, obrigado. Deputado Zé Reis. Acompanho o requerimento, presidente. Favorável, não é? Favorável ao requerimento. Favorável, tá. Obrigado, deputado. Raul Belém Filho. Favorável, presidente. Favorável. E o deputado Dorgal Andrada, como vota a vossa excelência. Eu voto favorável ao requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Portanto, então, está aprovado, está rejeitado, eu queria dizer ao contrário, aprovado a posição da maioria dos deputados contra o requerimento. Então, está rejeitado o requerimento. Outro requerimento. Vem outro requerimento. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dorgal Andrada, que solicita a retirada de pauta do PL nº 20, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. Está assinado pelo deputado Zé Reis, porque ele se encontra à distância. Portanto, então, vamos colocar em votação. Deputado Elita Arquino, vota favorável à retirada de pauta do PL nº 22. Deputado Cássio Soares, como vota a vossa excelência. Favorável, senhor presidente. Deputado Braulo Brás, como vota a vossa excelência. Eu voto favorável, senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência. Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota a vossa excelência. Voto sim, presidente. Deputado Raul Belém, como vota a vossa excelência. Voto sim, presidente. Deputado Dorgal Andrada, autor, né? Como vota? Voto sim, senhor presidente. Então, está aprovado por unanimidade o requerimento, né? E vamos, então, agora... Passar a análise dos projetos de lei. O projeto de lei complementar 67, barra 2021, dispõe sobre a ordem de pagamento de créditos de natureza administrativa a servidores públicos civis e militares do Estado. Autor do deputado Sávio Souza Cruz, o deputado relator, o deputado que vos fala. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar, número 67, barra 2021. O projeto de lei em análise pretende determinar que o pagamento dos créditos de natureza administrativa devidos pelo Estado de Minas Gerais aos servidores públicos, civis, militares existentes à época da aposentadoria ou transferência para a reserva, se dê na ordem cronológica da publicação de sua concessão. Excetuam-se, dessa regra, os casos em que o inativo estiver acometido de doença grave ou incurável, cujo pagamento se dará por requerimento do interessado, acompanhado do respectivo laudo. Por fim, o projeto visa obrigar que os Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas publiquem mensalmente a relação dos servidores inativos beneficiados à medida dos pagamentos e à justificativa para aqueles cujo pagamento se der por requerimento, tendo em vista o Estado de Saúde. Na justificação, o autor destaca que proposição busca estabelecer condições equânimes, aí vem a equidade, para que o servidor inativo receba seus créditos na ordem cronológica da concessão de sua aposentadoria, evitando a possibilidade de favorecimento deste ou daquele servidor ou grupo deles. Em seu exame preliminar, a Comissão Constituição e Justiça considerou que o projeto não altera o direito subjetivo dos servidores ao recebimento de seus créditos perante a administração pública, mas tão somente induz obrigação aos respectivos órgãos e poderes seguir determinada ordem cronológica em atenção ao princípio da igualdade com equidade, lógico, no intuito de aprimorar o texto da proposição original. A Comissão concluiu, pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo número 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública, em sua análise, observou que a proposição é meritória e útil, porque contribui para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico em vigor, no intuito de acrescentar sugestão de emenda da deputada Beatriz Serqueira, a qual aperfeiçoou a ordem cronológica referida no artigo 1º da proposição. A Comissão opinou pela sua aprovação e apresentou o substitutivo número 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o aspecto que compete a esta Comissão analisar, verificamos que o projeto de lei original e os substitutivos apresentados não criam despesas ao erário, uma vez que eles apenas estabelecem o critério da ordem cronológica para o pagamento de créditos de natureza administrativa devidos pelo Estado, bem como o dever dos poderes de divulgar tais informações, o que pode ser feito em seus respectivos sites sem ocasionar custos. Sendo assim, entendemos que não há óbice ao prosseguimento nesta Casa do projeto sob análise. No intuito de aperfeiçoar a redação do projeto original, apresentamos o substitutivo número 3, a seguir redigido. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar no 67-2021 em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3 a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição do substitutivo número 2 da Comissão de Administração Pública. Substitutivo número 3 dispõe sobre a ordem de pagamento de crédito de natureza administrativa dos servidores públicos e civis e militares do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o pagamento dos créditos de natureza administrativa devidos pelo Estado aos servidores públicos e civis e militares existentes à época da aposentadoria ou da transferência para a reserva, dar-se-á na ordem cronológica da data de aquisição do respectivo direito. Aqui está a emenda. Parágrafo único. Excluam-se da regra prevista ao CAPT os casos em que o inativo estiver acometido de doença grave ou incurável, hipótese em que o pagamento dar-se-á mediante requerimento do interessado acompanhado do respectivo laudo de saúde. Artigo 2º, os Poderes Legislativos, Executivos, Judiciários e Ministérios Públicos, Defessoria Público e Tribunal de Contas do Estado publicarão mensalmente a relação que deverá conter o nome dos servidores inativos beneficiados, a data da constituição do débito, a natureza do débito, a data do pagamento do débito, bem como a ordenação dos pagamentos de acordo com a ordem cronológica e a justificativa para aplicação da exceção prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º, esta lei complementar abrange ainda os créditos existentes na data de sua publicação, ainda que sua Constituição se dê em momento anterior à entrada em vigor desta lei complementar. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira se manifestar... Pela ordem, Presidente. Pois não. A palavra do deputado Raul Belen. Gostaria de pedir vista da matéria, por favor. É regimental, então está solicitada a vista. E está aprovada. Vamos agora aprovar, passar para o... Deixa eu ver. Impressa não, Presidente. Nós aprovamos na outra. Eu vou ler, não é? Eu vou... Eu vou fazer relatório. O relatório já foi lido. Você aqui já leu? Já leu o relatório. Projeto de lei nº 1761, bar 2020, primeiro turno, altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que concilida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O autor, o deputado Bartô, a situação foi adiada à discussão, a requerimento da deputada Laura Serrano, em reunião anterior, e então já foi lido o parecer. E em discussão, então, o parecer. Não há oradores inscritos, né? Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aquele que se manifestar contrário, queira se manifestar pelo microfone. Não havendo, está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 1554, bar 2019, segundo turno, dispõe sobre o congelamento das tarifas dos pedágios de concessionárias e permissionárias que estiverem com as obras de melhoramento das vias atrasadas. Estiverem com as obras de melhoramento das vias atrasadas. Autor, deputado, Cleitinho Azevedo. Relator, deputado, Dorgal Andrada. Nós vamos suspender por alguns minutos para entendimento aqui. Com a consultoria, com os deputados. Porque senão fica acumulando projeto, né? E ele já foi, mais ou menos, já tem todo o trabalho pronto da consultoria. E não tem por que adiar mais. Então, aqui nós vamos ler. Parecer para o segundo turno do projeto de lei da Comissão de Desclarização Financeira e Orçamentária. Fundamentação. Projeto de lei nº 1554, bar 2019. Ele é do deputado Cleitinho, né? E foi aprovado no primeiro turno na forma de substitutivo nº 2. A proposição retorna agora a esse órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, né? Combinado com o artigo 102, inciso 7º. Ambos do regimento interno. Fundamentação. A proposição de estudo tem... A proposição em estudo tem por objetivo vedar o aumento das tarifas dos pedágios, dos trechos de vias públicas estaduais, administradas por concessionárias e permissionárias, nos quais as obras de melhoramento estiverem atrasadas, conforme cronograma estipulado em instrumento contratual, conforme o contrato. Naquilo que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que, em relação aos contratos futuros, a proposição não cria novas despesas, uma vez que a modelagem de tais documentos, e, portanto, o cálculo para definição da remuneração e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, já deverá levar em consideração o novo critério ora proposto. No entanto, em relação aos instrumentos hoje vigentes, a aplicação da nova regra ensejaria ajustes no seu equilíbrio econômico-financeiro, pois, quando, da sua celebração, o critério proposto não foi levado em consideração no processo de precificação do serviço. Nesses casos, tratar-se-ia de alteração unilateral dos contratos pela administração pública, o que obrigaria o poder concedente ao restabelecimento da condição inicial por força do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Não obstante, sobre a potencial criação de despesas em relação aos contratos vigentes, cabe observar que o vencido resguarda expressamente a competência do poder concedente para decidir sobre a conveniência e a oportunidade de aplicação da nova norma a eles, condicionada tal aplicação, em qualquer hipótese, à existência de disponibilidade orçamentária e financeira para adoção das medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro desses instrumentos que se fizerem necessários. Dessa forma, dessa maneira, na forma aprovada em plenário, a proposição não obriga o poder concedente a assumir qualquer despesa adicional, tendo em vista que lhe foi plenamente reservada a competência para aplicar ou não a norma nos casos em que tal medida possa ensejar aumento de despesa. Não vislumbramos, portanto, óbvio-se de natureza orçamentar e financeira para aprovação da matéria e entendemos que ela merece prosperar nesta casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 554-2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei nº 554-2019, redação do vencido, acrescenta artigo à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, o seguinte, artigo 6º-A. Artigo 6º-A. Nas vias públicas estaduais, fica vedado o aumento das tarifas, dos pedágios, nos trechos em que as obras de melhoramento estiverem atrasadas. Para o primeiro, para fins do disposto no CAP, serão consideradas atrasadas as obras que estiverem em desacordo com o cronograma estipulado em instrumento contratual, desde que a responsabilidade pelo atraso seja da concessionária ou permissionária. Parágrafo 2º. Poder concedente deverá reavaliar na forma, na periodicidade definida em regulamento, a situação das obras públicas a que se refere este artigo, com vistas a verificar a continuidade ou não dos atrasos que ensejaram a aplicação da vedação estabelecida no CAPT. Parágrafo 3º. A vedação de que trata o CAPT deste artigo não se aplica à variação no valor de tarifa que seja decorrente da decomposição de perdas, da recomposição de perdas inflacionárias, nos termos contratualmente previstos ou da ocorrência, de fato, superveniente, que cause desequilíbrio econômico financeiro no contrato, desde que não seja de responsabilidade exclusiva da concessionária ou permissionária. Artigo 2º. Aplicação do disposto nessa lei aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor fica condicionada a adoção de medidas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Parágrafo único. Cabe ao poder concedente decidir acerca da conveniência e oportunidade da aplicação do disposto nessa lei aos contratos já em curso condicionada a tal aplicação em qualquer hipótese à existência de disponibilidade orçamentária e financeira para a adoção das medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos que se fizerem necessários. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer. Vamos colocar, então, em discussão o parecer. Na oradores inscritos, encerra-se a discussão. em votação ou parecer. Deputado Elitar Quini vota sim ou parecer. Deputado Cás Soares. Acompanhe o relator. Voto sim, senhor presidente. Não, muito obrigado. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Zé Reis. Acompanhe o relator, presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. E agora? Então, está aprovado o parecer. Deputado Braulio Brás. Deputado Braulio Brás. Como vota, vossa excelência? Deputado Braulio Brás. Está me ouvindo? Pede para ele abrir o microfone. Faça favor, abra o seu microfone. Abre, abre. Eu voto com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Está aprovado o parecer. Então, do projeto de lei. Agora vamos lá. Ver o outro. Eu dei aqui. Obrigado. Obrigado. Projeto de lei. Projeto de lei 1876-2015, primeiro turno, isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestação de serviços do transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS, a saída de fertilizantes agrícolas derivados da pedra de verdete. O autor é o deputado Elismar Prado, o relator deputado Dorgal Andrada, que já não está mais presente. Nós vamos redistribuir o relator para o deputado Zé Reis, se ele estiver de acordo. Deputado Zé Reis, eu quero perguntar a vossa excelência se vossa excelência aceita ser o relator. Aceito, aceito. Muito obrigado. Então, com a palavra o deputado Zé Reis. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 1876-2015. Que é a proposição em análise de autoria do deputado Elismar Prado, resultante do desarquivamento do projeto de lei 251-2011, isenta imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias ICMS, a saída de fertilizantes agrícolas derivados da pedra verdete. O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber e aparecer. O projeto de estudo propõe isenção de ICMS incidente sobre a saída de fertilizantes agrícolas derivados da pedra verdete. Esclarecemos, inicialmente, que esse mineral silicato de potássio, encontrado em abundância na região noroeste do Estado, constitui uma alternativa ao suprimento de potássio para a agricultura, já que a matéria-prima para a produção de fertilizantes tem maiores fosfatos de potássio. De pronto, lembramos que, conforme se alienta a Comissão de Constituição e Justiça, quando se trata de concessão de incentivo de benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita à Lei Complementar 101, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que a proposta seja acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Além disso, o proponente deve demonstrar a renúncia que foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquota em ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Observamos que nada disso se verifica na matéria análise. Segundo a comissão que nos antecedeu, devemos considerar ainda que a Constituição da República dispensou o tratamento diferenciado de ICMS no que tange a concessões de benefícios fiscais. Em seu artigo 155, estabelece, cabe a Lei Complementar regular da forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, benefícios fiscais relativos à ICMS serão concedidos. Na falta de Lei Complementar referido, segundo o comando contido no artigo 34, dos Atos e Disposições Constitucionais Transitórios da Carta Federal, prevalece a norma constante da Lei Complementar 24 de 75, segundo o qual, todo o benefício fiscal referente ao ICMS depende sempre de prévia aprovação em convênio a ser celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal. Esses convênios, por sua vez, devem ser firmados perante o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que possui representação de todos os entes federados escolhidos pelos respectivos chefes do Executivo. Temos, então, que o projeto de lei que vise a concessão de incentivos aos benefícios relativos ao ICMS deve apresentar medidas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ser precedida de convênio firmado no âmbito do CONFAS para atender à exigência da Constituição Federal. Esse pressuposto, por si só, já nos levaria a considerar o projeto inoportuno, mas encontramos ainda, na legislação tributária do Estado de Minas Gerais, outro argumento nesse sentido, conforme podemos ver a seguir. Parágrafo 70 do artigo 12 da Lei nº 6.763, de 75, autoriza o Executivo, na forma, no prazo e nas condições previstas e regulamento, a reduzir até 0% da carga tributária nas operações internas com fertilizantes agrícolas derivados diretamente ou indiretamente de Rocha Verdet. Essa autorização, por sua vez, foi efetivada por meio do Regulamento ICMS Decreto 43.080, de 2002, parte 1, anexo 1, que trata das hipóteses da isenção ao alencar entre as operações isentas o seguinte item. 194. Saída em operação interna de fertilizantes agrícolas derivados direta ou indiretamente de Rocha Verdet. Entretanto, esse item foi revogado pelo Decreto Artigo 11, Decreto 47.207, de 2017, com efeitos a partir de então o mesmo decreto, porém acrescentou o item 220, a linha B, nas hipóteses de isenção de ICMS, que estabelece o seguinte isenção. Dos 220, saída em operação interna dos seguintes produtos. B, adubo, simples ou composto, amônia, cloreto de potássio, diamônio, fosfato, DAP, DL, metionina ou seus análogos. Fertilizantes, monoamônia, fosfato, MAP, nitrato de amônia, nitrato de cálcio, sulfato de amônia ou ureia, produzido para uso na agricultura e na pecuária. Assim, entendemos que a isenção de ICMS, inicialmente sobre a saída de fertilizantes agrícolas derivados de pedra verdeste, pretendida pelo projeto, já se encontra abarcada na legislação em vigor. Presidente, dessa forma, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1876, de 2015, por se encontrar abarcada e contemplada na legislação vigente. Manifesto por microfone. Em discussão, parecia. Não há oradores inscritos, encerra a sua discussão em votação. Srs. deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, e aqueles que estão distantes, também que são contrários, ou que estão presentes, queiram se manifestar pelo microfone. Novinha da manifestação, está aprovado o parecer. e... e... Presidente... Presidente... Deputado Braulio... Deputado Braulio, com a palavra. Deputado Braulio... Deputado Braulio, relator. Pois não, muito obrigado, viu? Está aprovado, então, o parecer, do relator, deputado Zé Reis, a quem agradecemos pela relatoria. Muito obrigado. Vamos, então, agora, passar ao projeto de lei número 1030, barra 2019, para primeiro turno. Institui a Política Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Água e Indústria de Minas Gerais. O autor é o deputado... é a deputada Leninha e o relator é o deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes, está me ouvindo? Sim, presidente. Então, Vossa Excelência, com a palavra, para fazer a leitura do parecer. Obrigado. Apareceu em primeiro turno do projeto de lei em 1030, 2019, de autoria da deputada Leninha. O projeto em tela, presidente, institui a Política Estadual de Cooperativismo de Agricultura Familiar e Água e Indústria de Minas Gerais. O projeto de lei 1030 tem como objetivo, visa instituir essa Política Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar, a qual deve estar em consonância com a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e também com a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e com a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo. O projeto de lei, ela estabelece os princípios, as diretrizes e os objetivos da nova política. Na justificativa do projeto, os autores afirmam que o cooperativismo solidário é fundamental para o desenvolvimento, inclusão social e enfrentamento da situação de pobreza, especialmente em regiões com menor índice de desenvolvimento humano, pois os municípios que têm este tipo de cooperativa verificam um crescimento de cerca de 36% na renda familiar dos associados. Ainda, segundo os autores, trata-se de um modelo que articula a prática de controle social com noções de desenvolvimento integrado entre campo e cidade com base na organização social, cidadania, respeito aos direitos humanos, geração de trabalho e renda, moradia, saúde, educação, segurança alimentar, acesso à terra, crédito e também ao mercado. Em seu exame preliminar, a Comissão de Condição de Justiça afirmou que a relação em relação à iniciativa parlamentar não há nenhum óbito jurídico à apresentação da matéria. Ressaltou que o projeto de lei, ainda que a iniciativa parlamentar, pode sim fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competência de órgãos da administração pública direta ou indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-los. A Comissão apresentou, neste caso, o substitutivo presidente número 1, que promove alguns reparos para o aprimoramento do texto original. Já a Comissão de Agropecuário e Água e Indústria, por sua vez, apresentou o substitutivo número 2, que foi justificado nos termos, nos seguintes termos, a despeito de contarmos com uma política estadual de apoio ao cooperativismo, instituída pela Lei 15.075, de 5 de abril de 2004, falta-nos uma política de cooperativismo da agricultura familiar, lacuna que pretende ser preenchida pelo presente projeto de lei. A política proposta, contudo, não se limita ao estímulo ao cooperativismo, como forma de apoio à inclusão produtiva da agricultura familiar, mas amplia seu olhar para a agregação de valor por meio de processamento ou de transformação do produto básico da agropecuária em produto agroindustrializado. Aponta, assim, na direção do binômio, cooperativa e agroindústria, valorizado e reconhecido pelas lideranças e pelos coletivos desse segmento, como especial nos esforços de geração de renda e dignidade para esses trabalhadores lorais. Neste terreno, a organização da produção da agricultura familiar e da sua inserção... Presidente, um minutinho aqui. É, em discussão o parecer. Presidente, para encerrar, nesse terreno, a organização da produção da agricultura familiar e da sua inserção no mercado formal, não se poderia deixar de considerar a agroindústria da gestão familiar, estabelecendo, neste caso, claramente elegível como agricultura do pequeno porte. E, nesse sentido todo, Presidente, como, de fato, já chamam os agricultores familiares, trazemos, portanto, esse conceito no substitutivo número dois, que, a seguir, apresentamos com a finalidade e com o objetivo de fazer algumas outras alterações nos textos repassados pela CCJ. Quanto ao projeto de lei, 1058, anexado ao projeto de lei, a comissão acatou o seu conteúdo referente ao aprimoramento da política. Do ponto de vista da comissão de fiscalização financeira, no aspecto de compete, a nossa proposição não encontra problema nesse sentido. Portanto, não existe óbvio se a sua tramitação na Assembleia. Entretanto, Presidente, com o intuito de aprimorar o substitutivo número dois com essas questões, incorporando o seu conteúdo, apresentamos o substitutivo número três, agregando todas as sugestões apresentadas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei mil e trinta em primeiro turno na forma do substitutivo número três que segue anexado. É isso de parecer, Presidente? Pois não. Em discussão o parecer, na hora dos inscritos, inserce a discussão, em votação o parecer. Deputado, não, nós vamos fazer, é, vamos fazer genérico, né, e aqueles a gente vai colocar aqui em votação, então. Srs. deputados, que o aprovam, que aprovam o parecer, permaneça como se encontra. Aqueles que são contrários ao parecer, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, então, está aprovado o parecer, né, desse projeto de lei número 1197, barra, não, 11, não, peraí, 1030, barra 2019, viu, da proposição da deputada Leninha. Projeto de lei número 1197, barra 2019, primeiro turno, fica instituído o programa de prevenção de violência autoprovocadas ou auto-infringidas com a finalidade de atender a capacitar policiais, civis e militares para o auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio. Autor, deputado Cristiano Silveira, o relator, deputado Ulisses Gomes, aqui eu pergunto se tem condições de ler, se eu parecer. o deputado Ulisses Gomes é o relator. Está me ouvindo, deputado? Sim, presidente. Com a palavra, vossa excelência. Para ler o relator, se você tiver condições de ler o parecer agora. Parecer o 1197, parecer o primeiro turno do projeto 1197 de autoria do deputado Cristiano da Silveira. A proposição institui o programa de prevenção de violências autoprovocadas ou auto-infringidas, presidente. O projeto de lei e análise propõe, então, instituir a seguinte diretriz para prevenir essas violências, quais sejam, suicídio, tentativa de suicídio, auto-lesões e ideação de suicida nas instituições policiais e estádios de Minas Gerais. Perspectiva multiprofissional na abordagem, entendimento, escuta multidisciplinar, descrição no tratamento dos casos de urgência, integração das ações, institucionalização dos programas, monitoramento de saúde mental dos profissionais de segurança das polícias civil e militar por meio de serviço de saúde das polícias estaduais. De acordo com o artigo terceiro do projeto, a prevenção das violências autoprovocadas é destinada a alterar a conduta, as atitudes e a percepção dos membros das instituições policiais quanto ao comportamento suicida e será desdobrada em programas de prevenção primária, secundária e terciária. Tal prevenção em nível institucional compõe seis dimensões integradas, a exemplo da melhoria da estrutura das unidades policiais e do incentivo à gestão administrativa humanizada. O artigo quarto dispõe sobre medidas para operacionalização do programa conferindo competência à Secretaria de Justiça de Segurança Pública para criar um serviço de acolhimento emergencial à saúde mental destinado à construção de protocolos e estratégias de implementação à prevenção do suicídio. Na justificativa do projeto, o autor destaca a importância da saúde mental tendo ganhando também relevância à vulnerabilidade dos agentes de segurança pública, seja policiais, civis, militares e federais, por estarem expostos a constantes riscos à própria vida, além da extrema tensão e responsabilidade na profissão, os policiais são um grupo que devem ser tratados de maneira especial. A ausência de acompanhamento psicológico adequado após a exposição a situações traumáticas como homicídios são fatores que agravam esse cenário, afirma o autor. A Comissão de Segurança Pública, senhor presidente, depois da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, ela, em análise de mérito, ressaltou a importância do tema, inclusive citando a audiência pública nesta casa para debater o aumento dos índices de suicídio entre os profissionais de segurança pública do Estado. No entanto, com vista a aperfeiçoar a proposta e adequar a técnica legislativa, destacando-se a supressão do inciso terceiro, parágrafo quarto do artigo terceiro, a Comissão de Segurança Pública apresentou proposta para o aprimoramento do seu conteúdo de modo a explicitar como os destinatários da futura lei, todos os servidores da Segurança Pública do Estado, civis, militares, a Comissão opinou nesse sentido por apresentar um substitutivo número 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o aspecto que compete à nossa Comissão, verificamos que o projeto original e também os substitutivos apresentados não criam despesas ao erário, uma vez que eles instituem diretrizes para o programa e análise. Nesse sentido, Presidente, diante de todo o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1197-2019 em primeiro turno na forma do substitutivo número 3 que foi apresentado ao final desse parecer para correções de técnica legislativa. A seguir, então, apresentamos esse projeto e pela aprovação do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição Juditiva, Comissão e Justiça e do substitutivo número 2 da Comissão de Segurança Pública. Opinamos, então, pela aprovação do projeto de lei em primeiro turno na forma do substitutivo número 3 a seguir apresentado. Pela ordem, Presidente, com a palavra o deputado Raul Belém. O relator poderia ler o substitutivo número 3 por gentileza? Deputado Ulisses Gomes, deputado Raul Belém, solicita, se possível, ler o substitutivo número 3. É regimental, institui, diretriz para a política de prevenção das violências autoprovocadas em atendimento aos servidores civis e militares do Estado. Eu não entendi, Presidente? Entendeu, deputado Raul Belém? Desculpa, Presidente, deu para entender? Não, eu não ouvi, Presidente, parou aqui. Não, estou perguntando ao deputado Raul Belém. Não, senhor Presidente. Quer que leia novamente? Eu gostaria, por gentileza. Solicitaria, Vossa Excelência, se possível, ler novamente o substitutivo número 3 para o deputado Raul Belém. é solicitação dele. Não entendeu bem ainda, então agora Vossa Excelência podia explicar ou ler novamente o substitutivo número 3 que Vossa Excelência manifestou pela aprovação na fórmula do substitutivo número 3. Presidente, ele quer que eu leia novamente o parecer? Não, não, só o substitutivo número 3. Tá bom, vou ler aqui. Institui diretrizes para a política de prevenção das violências autoprovocadas em atendimento aos servidores civis e militares do Estado. Artigo 1º, a política de prevenção das violências autoprovocadas tem como finalidade instituir e atender servidores civis e militares do Estado, particularmente policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, policiais penais e agentes socioeducativos para a atenção e o cuidado com relação ao sofrimento psíquico e ao risco de suicídio. Só lembrando ao solicitante deputado ao Belém que aqui a Comissão de Segurança Pública ampliou esse atendimento. Parafúnico, a política de que se trata esta lei destina aos servidores que tenham apresentado sinais de prática de violência autoprovocada e a comunidade de servidores que convivam com pessoas que apresentem algum nível de adoecimento psíquico e emocional. Artigo 2º, a política de prevenção das violências autoprovocadas destina-se a alertar a conduta, as atitudes e a percepção de servidores quanto ao sofrimento psíquico e ao comportamento suicida e a observará as seguintes diretrizes. Inciso 1º, abordagem multiprofissional. 2º, atendimento à escuta multidisciplinar. 3º, discriminação e tratamento de casos. 4º, integração das ações. 5º, institucionalização dos programas. 6º, monitoramento da saúde mental dos servidores por meio dos serviços de saúde estaduais. Artigo 3º, para efeito do disposto nesta lei, considera-se violências autoprovocadas. 1º, o suicídio. 2º, a tentativa de suicídio. 3º, as autolesões com ou sem a intenção de se matar. 4º, o pensamento recorrente de se matar. Artigo 4º, na implementação da política de que se trata esta lei, serão adotadas as seguintes medidas. 1º, incentivo à gestão administrativa humanizada. 2º, assistência permanente à saúde mental com oferta de avaliação psicológica aos servidores. 3º, atenção ao servidor que tenha se envolvido em ocorrência de risco ou experiência traumática. 4º, desenvolvimento de protocolos de atendimento de forma a proporcionar a adoção de procedimentos à saúde necessárias. 5º, formação e treinamento baseados nos preceitos da prevenção à violência autoprovocada. 6º, melhoria da infraestrutura dos locais de trabalho do servidor público estadual, principalmente das unidades dos órgãos de segurança pública. 5º, incentivo à promoção da imagem social das instituições públicas, particularmente da área de segurança. 8º, coleta, validação, notificação e sistematização de dados de morte por suicídio, homicídios seguidos de suicídio e tentativa de suicídio. Parágrafo único deste artigo 4º, a avaliação psicológica a que se refere o inciso 2º do capto não terá caráter compulsório. Artigo 5º, a política de que se trata esta lei será desdobrada em medidas de prevenção primária, secundária e terciária. Parágrafo 1º, a prevenção primária será constituída por ações de promoção da saúde física e psíquica por meio das seguintes medidas de proteção. 1º, estímulo ao convívio social proporcionando a aproximação da família ou da rede sócio-educativa dos servidores em seu local de trabalho. 2º, promoção de qualidade de vida do servidor. 3º, elaboração ou divulgação das ações de conscientização, informação e sensibilização sobre o tema do suicídio. 4º, realização de ciclo de palestras e campanhas que relacionem qualidade de vida e ambiente de trabalho. 5º, abordagem do tema de saúde mental em todos os níveis de formação de qualificação profissional. 6º, promoção de encontros temáticos relacionados à qualidade de vida no trabalho e saúde mental. 7º, criação de espaços destinados ao acolhimento do servidor onde ele se sinta seguro para conservar, para conversar sobre seus problemas. Parágrafo 2º, a prevenção secundária neste caso visa atingir os servidores que já se encontram em situação de risco de prática de violência autoprovocada por meio das seguintes medidas de proteção. 1º, realização de ações de atenção para o uso e abuso de álcool e outras substâncias entorpecentes. 2º, acompanhamento psicológico regular para os servidores em privação de liberdade ou que estejam respondendo para o processo judiciais. 3º, organização de uma rede de cuidado que permita o diagnóstico precoce de servidores em situação de risco para sinalizar a mudança de comportamento ou preocupação com o colega de trabalho. 4º, educação financeira com vistas a prevenir o sofrimento psíquico provocado pelo superendividamento e parágrafo terceiro a prevenção terciária tem o objetivo de atender aos servidores que tenham comunicado intenção de se matar ou tendo tentado neste caso suicídio por meio das seguintes medidas de proteção 1º, promoção pela chefia promoção neste caso pela chefia imediata de aproximação com a família ou pessoas do círculo sócio-afetivo do servidor envolvendo-as no acompanhamento do caso e no processo de tratamento 2º, promoção pela chefia imediata da coibição de práticas que resultem em alguma forma de isolamento desqualificação ou discriminação contra tais servidores artigo 6º esta lei entra em vigor na data da sua publicação é este o substituto número 3 a acrescentar qualquer outro artigo que o nobre deputado Raul Belen assim desejar muito obrigado senhor presidente obrigado caro relator estou contemplado está contemplado então tem mais alguém que queira discutir continue discussão não havendo quem se manifeste nós vamos colocar em votação o projeto de lei 1197 barra 2019 o parecer do projeto parecer do deputado Ulisses Gomes então em votação senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aqueles ou aquele que queira se manifestar contrário ao relator se manifeste pelo microfone não havendo manifestação dou por aprovado o parecer do projeto de lei 1197 barra 2019 projeto de lei 1698 barra 2020 cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais e da outras providências o autor é o deputado João Leite o relator ilustre deputado Zé Reis a quem eu pergunto se tem condições de ler seu parecer em condições presidente então com a palavra o deputado Zé Reis apareceu o primeiro turno do projeto de lei número 1698 de 2020 de autoria do deputado João Leite onde a proposição em tela cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais e das outras providências o projeto de lei em análise visa equipar com rampas de escape as estradas que tiveram tiverem extensos trechos de endeclive como medida alternativa para que os veículos pesados em casos de falhas ou perdas de freios possam ter sua velocidade reduzida e ser parados com segurança na justificação do projeto o autor destaca uma medida simples como as rampas de escape aumentará a segurança nas estradas e salvará vidas de acordo com a proposição o departamento de edificações estradas e DR deverá aferir o volume total do tráfico de caminhões no trecho em que as rampas serão construídas o seu alinhamento horizontal a velocidade o histórico do local dos termos de acidente o grau de desenvolvimento das áreas laterais na sua região mais baixa em seu exame a comissão de construção e justiça considerou o projeto não ofende o sistema constitucional apresentando-lhe o substitutivo número 1 da mesma forma a comissão de transporte comunicação e obras em análise ponderou a medida proposta de aumentar a segurança viária do ponto de vista financeiro orçamentário aspecto que compete a esta comissão analisar verificamos que o projeto de lei original e o substitutivo número 1 não criam despesas ao erário ao se exigir que as rodovias estaduais a serem construídas ou duplicadas diretamente pelo estado ou por meio de concessão sejam equipadas com as rampas de escape nos trechos que declives de longa extensão não há impacto imediato nos cofres públicos desta feita presidente opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1698 2020 em forma do primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão o parecer não há oradores inscritos em votação o parecer do deputado José Reis ao projeto de lei 1698 2020 então em votação senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontra e aqueles ou aquele que estiver à distância que eles manifestar pelo microfone se for contrário ao relator aprovado então o parecer do projeto de lei 1698 agradecemos o deputado José Reis pela relatoria projeto de lei 2613 barra 2021 primeiro turno dispõe sobre os requisitos para ligação nova para ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado então a ligação é que é gratuita o autor é o deputado Celindo Sintrocel o relator é o deputado Ulisses Gomes a quem eu pergunto se tem condições do seu parecer de lê seu parecer deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses Gomes Você tem condições de ler seu parecer sobre o projeto de lei 26.3.2021, que dispõe sobre os requisitos para ligação nova da extensão de rede, uma ligação nova, não existia, da rede da energia elétrica rural, que é gratuita no âmbito do Estado. Então, está em condições de ler seu parecer? Sim, presente. Pois não, com a palavra o deputado Luiz Cisgomes. O projeto de lei, para aparecer em primeiro turno do projeto de lei 26.3, certo, presidente? Como? De autoria do deputado Celinho Sintrossel, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre os requisitos de ligação de nova extensão de rede de energia elétrica rural e gratuita no Estado de Minas Gerais. A proposição e o estudo tem como objetivo, então, assegurar, no âmbito estadual, a obrigatoriedade de ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita, desde que o consumidor comprove a posse do imóvel. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou inicialmente que o Estado possui competência concorrente para legislar sobre direitos do consumidor, conforme dispõe o artigo 24, inciso 5, da Constituição Federal e o artigo 61, inciso 18, da Constituição Estadual. Desse modo, vislumbrou ainda que há margem para que o Estado legisle sobre a matéria de forma a densificar o direito que os consumidores mineiros têm de solicitar os serviços de novas ligações de energia elétrica rural feitos à Companhia de Energética de Minas Gerais, a CEMIG, mesmo que só disponha de comprovante de posse. Por fim, no intuito de superar óbvios de natureza jurídica, condicional e legal, a tramitação da matéria, a CCJ então apresentou o substitutivo número 1. No tocante ao mérito, a Comissão de Defesa do Consumidor destacou que o projeto promove princípios condicionais de natureza substantiva, notadamente a defesa do consumidor. Acrescentou ainda que o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor determina que são direitos básicos do consumidor a adequada e eficaz prestação de serviço público em geral. Desta forma, a comissão manifestou-se pela aprovação da matéria na forma proposta pela comissão que a antecedeu. Naquilo que compete a nossa comissão analisar, observa-se primeiramente que as despesas com aplicação da rede de distribuição de energia elétrica executadas pela CEMIG não compõem o orçamento fiscal, mas sim o orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado, previsto no ensino 2º do artigo 157 da Constituição Estadual e detalhado para o exercício 2021, no anexo 3 da Lei 23.751.2020, a LOA, que está vigente. No documento em questão, observa-se que está prevista para o exercício 2021, ação denominada Plano de Desenvolvimento da Distribuidora, o PDD, cuja finalidade declarada consiste em incrementar a disponibilidade de energia elétrica na forma contínua, com qualidade, segurança e na quantidade requerida pelos clientes, promovendo desenvolvimento social, industrial e comercial. A meta física estabelecida para essa ação em 2021 é instalar 867 megawatts, megawatts amperes de potência elétrica. Identifica-se, desta forma, que há previsão orçamentária para a realização de novas ligações elétricas no Estado por parte da CEMIG. É necessário destacar, no entanto, que o substitutivo nº 1 da CCJ, embora tenha aprimorado o texto original, inseriu a proposição em um dispositivo que merece a análise mais detalhada desta comissão. O ponto em estudo diz respeito ao artigo 3º, que visa acrescentar na lei, que criou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, a possibilidade de utilização de recursos desse fundo também, para dar suporte financeiro à execução de ações e obras que objetivem a instalação e ligação de nova ou de extensão de rede de energia elétrica para a unidade consumidora pertencente à classe FURAM. Em primeiro lugar, cabe considerar, sobre esse aspecto, que a utilização de recursos do orçamento fiscal para financiar uma iniciativa para a qual já existe previsão própria no orçamento de investimento, não nos parece medida adequada, uma vez que tal financiamento implica na não aplicação do montante correspondente em outras políticas públicas do Estado. Ademais, é necessário considerar a situação jurídica do fundo em questão, o FUNDERUR. Haja vista que, em consulta ao Sistema Integrado da Administração Financeira, o SIAF, a execução de despesas mais recente nele, inspirada, ocorreu no exercício 23. Assim, embora a Lei nº 11.744, de 1995, que criou esse fundo, não tenha sido revogada, é necessário considerar que o inciso 3º do artigo 18 da Lei Complementar 91, de 2006, dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais, e também estabelece como hipótese para a extinção do fundo a não realização de operação de despesas no período de cinco anos seguidos. Presidente, tem o som atrapalhando. Tendo em vista que o fundo se enquadra na hipótese supersitada, considera-se que ocorreu sua extinção tácita, uma vez que não há, desde 2004, previsão de execução de despesas em seu âmbito. Nesse sentido, resta inócua, no caso, a pretensão do artigo 3º do substituto nº 1, pois o fundo que se pretende utilizar para dar suporte financeiro a essa iniciativa está inoperante há mais de uma década. Faça necessário, portanto, a retirada do artigo em questão, de modo que a proposição esteja em sintonia com a realidade atual do orçamento do Estado. Entendemos, portanto, que após a supressão do dispositivo em tela, não há óbice na natureza orçamentária e financeira tramitação da matéria. Com vistas a realizar essa adequação, apresentamos, então, ao final deste parecer, o substitutivo nº 2, com apenas essa alteração. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação do projeto 2.613, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado a seguir, e pela rejeição, então, do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer. Muito obrigado, deputado Luiz Gomes. Agora nós vamos colocar em discussão o seu parecer. Em discussão o parecer. Na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. Seus deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, e aquele ou aqueles que forem contrário ao parecer, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo, dou por aprovado o parecer do deputado Ulisses Gomes ao projeto de lei 26.3.2021. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei nº 27.67.2021, primeiro turno, dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei nº 21.735, de 3 de agosto de 2015. O autor é o deputado Elitar Quino e o relator, deputado Cássio Soares. Está em condições de ler o seu parecer, deputado. Senhor presidente, por solicitação do líder do bloco governista, amigo Raul Belém, eu vou pedir prazo regimental para que ele proceda, consulta ao governo. Concedido. Muito obrigado. Concedido. Projeto de lei nº 2803, barra 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA, de que trata o inciso 3º do artigo 156, inciso 3 do artigo 158 da Constituição da República. O autor é o deputado João Magalhães, o relator é o deputado Elitar Quino. Então nós vamos ler o parecer. Para parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2803, 2021, da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, de autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA. Então nós vamos ler a fundamentação. A proposição objetiva é autorizar que o Poder Executivo celebre convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança de imposto IPVA, de que trata o inciso 3º do artigo 155, o inciso 3º do artigo 158 da Constituição da República, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria de Estado de Fazenda. Segundo o autor, em sua justificativa proposta, tem por objetivo proporcionar maior transparência e eficácia na arrecadação do tributo de competência do governo do Estado com a implementação dos convênios com os municípios. A Secretaria de Estado da Fazenda poderá contar com ampla estrutura de fiscalização dos 853 entes espalhados pelas montanhas de Minas, muito mais próxima do cidadão, o que poderá trazer não só incremento nas receitas de ambos, de ambos os entes federados, mas também a facilidade para o cidadão que terá um conhecimento mais célebre dos possíveis débitos que se encontram gravados em seu nome. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices e continuidade da tramitação do projeto nesta Casa e destacou a competência concorrente para o Estado legislar sob direito tributário. Destacou também que é possível a delegação da capacidade tributária ativa do IPVA na forma do artigo 7º do Código Tributário Nacional, isto é, caso seja de interesse dos entes tributantes as funções de fiscalizar, lançar e cobrar atribuições fiscais administrativas podem ser delegadas. Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública apresentou o substitutivo número 1, com o qual concordamos a fim de ajustar a proposta e torná-la mais conveniente às demandas municipais e ao interesse da fiscalização mineira. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão analisar, verificamos que a proposição e o substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Administração Pública não criam despesas ao erário. Ao contrário, podem até mesmo propiciar o incremento das receitas. Além disso, considerando o substitutivo número 1 o mais adequado e conveniente às demandas municipais. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2803-2021 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Administração Pública. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Em votação, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e aqueles ou aquele que for contrário se manifestem pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovado o parecer. A segunda fase, não é? Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Indago os senhores deputados se tem alguma matéria a ser tratada. Não, espera aqui. Tem requerimento. Cadê? Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento e discutir a votação e a proposição da comissão. Isso aqui já passou. Cadê o requerimento? Cadê? Ah, tá. Aqui, sobre a mesa, requerimento... Cadê? O Henrique está aqui. Requerimento número 3.788, barra 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providência para a sua extinta... para que seja extinta a taxa do licenciamento de veículos criados pelo artigo 5º da Lei nº 14.136, de 21 de dezembro de 2001. Autor, deputado professor Irineu. Em votação. Em votação ao requerimento. Os senhores deputados que o aprovam queiram se manifestar, permaneçam como se encontram, e aqueles que estão à distância, se for contrário ao requerimento, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovado o requerimento do professor Irineu. Agora a gente vai passar para a terceira fase. Já já fala. Tem mais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado André Quintão. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos 103, regimento inciso 3º, a linha A do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providência para isenção da cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços CMS na importação de medicamentos Zolgensma, importação do medicamento Zolgensma, utilizado no tratamento da atrofia muscular espinhal e é considerado o mais caro do mundo. Também são muito raros os casos. Saliente-se que estamos reiterando inteiro teor do requerimento aprovado por esta Casa. Em anexo, documentos relativos ao assunto pautado em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e matérias jornalísticas sobre como foi tratado o caso no Paraná. O requerimento anterior era o 8.193-2021, que já foi aprovado nessa Casa. Então, ele está reiterando aqui. E nós vamos colocar a justificação, o governo federal zerou o impacto, o imposto de importação. A justificação é essa. É muito caro e ninguém dá conta de comprar. Então, está solicitando aqui a isenção do CMS. Não é isso? Então, vamos colocar em votação o requerimento, os senhores deputados com a própria anuncia, como se encontram, e aqueles que forem encontrar, se manifestem pelo microfone. Como ninguém se manifesta, doa por aprovado por unanimidade o requerimento do deputado André Quintão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.